O corpo humano tem 5 litros de sangue, 40% do qual é composto por glóbulos vermelhos. Cada glóbulo vermelho tem um volume de aproximadamente 90 vezes 10 elevado a menos 15 litros. Quantos glóbulos vermelhos existem no corpo humano? Escreve a tua resposta em notação científica e arredonda para duas casas decimais. Dizem-nos o volume total de sangue no corpo humano. Temos 5 litros. Temos 5 litros e também nos dizem que 40% disso, 40% disso são glóbulos vermelhos. Então, se agarrarmos nos 5 litros e multiplicarmos por 40%, esta expressão aqui dá-nos o volume total de glóbulos vermelhos. 40% do total do nosso volume de sangue. Isto é o volume total de glóbulos vermelhos. Se dividirmos pelo volume de cada glóbulo vermelho, vamos obter o número de glóbulos vermelhos. Vamos fazer isso. Vamos dividir pelo volume de cada glóbulo vermelho. E o volume de cada glóbulo vermelho é 90 vezes 10 elevado a menos 15 litros. Litros. Vamos ver se conseguimos simplificar. Uma coisa que podemos fazer é verificar as unidades que se anulam. Temos litros no numerador e no denominador e vamos ficar só com o número de glóbulos vermelhos, que é o que queremos. Quantos glóbulos vermelhos existem no corpo humano? Vamos concentrar-nos nos números que temos aqui. 5 vezes 40%. 40% é o mesmo que 0,4. Deixem-me escrever isso. Isto é o mesmo que 0,4. 5 vezes 0,4 é igual a 2. Então, o nosso numerador simplifica-se para 2 e no denominador temos 90 vezes 10 elevado a menos 15. O que não está rigorosamente em notação científica. Não está mesmo em notação científica. Parece que está, mas lembrem-se. Para estar em notação científica, este número tem de ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Obviamente que 90 não é menor que 10. Podemos converter isto para a notação científica muito facilmente. 90 é o mesmo que 9 vezes 10. Ou até podemos dizer 9 vezes 10 elevado a 1. E depois multiplicamos isso vezes 10 elevado a menos 15. Isto simplifica-se para... Simplifica-se para 9 vezes 10 elevado a 1. Adicionamos estes dois expoentes. 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14. Menos 14. E agora podemos mesmo dividir. Vamos simplificar esta divisão um pouco. Isto vai ser o mesmo que 2 sobre 9. 2 sobre 9 vezes... Vezes 1 sobre 10 elevado a menos 14. E o que é 1 sobre 10 elevado a menos 14? Bom, isto é 10 elevado a 14. Isto aqui é o mesmo que 10 elevado a 14. Podem pensar que basta descobrirmos quanto é 2 nonos e terminamos. Porque ficamos com isto escrito em notação científica. Mas já devem ter percebido que 2 nonos não é maior ou igual a 1. Como é que podemos tornar isto maior ou igual a 1? Podemos multiplicá-lo por 10. Se multiplicarmos isto por 10, temos de dividir isto por 10 para não alterarmos o valor da expressão. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar isto por 10 e vamos dividir isto por 10. Não mudei nada. Multipliquei e dividi por 10. Então, isto é igual a 20 sobre 9. 20 sobre 9 vezes... 10 elevado a 14 a dividir por 10. É igual a 10 elevado a 13. Quanto é que é 20 sobre 9? Isto é suposto ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos descobrir quanto é. Julgo que nos diziam para arredondarmos para duas casas decimais. Vamos fazer isso. Então, 20 a dividir por 9. 9 não cabe em 2. Cabe 2 vezes em 20. 2 vezes 9 é 18 e sobram 2. Acho que conseguem perceber onde isto vai parar. Sobram 2. 9 cabe em 20 duas vezes. 2 vezes 9 é 18. Vamos continuar a obter 2. Sobra outro 2. Acrescentamos um zero. 9 cabe em 20 duas vezes. Portanto, isto aqui vai ser 2,222 repetidamente. Mas como nos pediram para arredondarmos para duas casas decimais, isto vai ser igual a 2,22 vezes 10 elevado a 13. Limpar 3. 無 Abertura